Sucesso Rex, deixa isso que eu faço Bora meu parceiro, Natan Magrinho Bora Marcelo, Marcos, tamo junto Isso é Rex Station Todo hit pesado Insta Music Meu parceiro é meu sonho, tamo junto Miseira e paredão É triste que nós gosta As mina vai no chão E o vaqueiro roça É solta pra na bota E cachaça na gola As mina tudo doida Prepara que ela libera Miseira e paredão As mina vão no chão E o vaqueiro roça É solta pra na bota E cachaça na gola As mina tudo doida Prepara que ela libera Miseira e paredão Isso é Rex Station Alô, carreta, RR Caminhão, tenebroso Miseira e paredão Miseira e paredão É disso que nós gosta As mina vai no chão E o vaqueiro roça É solta pra na bota E cachaça na gola As mina tudo doida Prepara ver Miseira e paredão É disso que nós gosta As mina vai no chão E o vaqueiro roça É solta pra na bota E cachaça na gola As mina tudo doida Prepara que ela libera Miseira e paredão Isso é Rex Station Vincido os paredões Diferente não está Isso é Rex Station